As fortes chuvas registradas na noite desta segunda-feira deixaram inúmeros pontos de alagamentos em Tijucas. Diversas áreas, como ruas e avenidas, ficaram tomadas pelas águas. O rápido temporal foi o suficiente para alagar boa parte do município. Entre os mais atingidos, o bairro Joaia teve vários pontos afetados. Outros pontos da capital do vale também sofreram com o problema, em especial o loteamento Feller, partes do bairro 15 de novembro e centro. A principal via do município, a avenida Baer Filho, também teve grandes pontos de alagamento.